Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso primeiro epílogo, isso mesmo, primeiro episódio epílogo do Ictus Podcast. No programa Epílogo, a gente desmonta, esmiúça e em detalhes um dos livros que foi indicado por um dos nossos peixes grandes. No caso, o nosso peixe grande, que está aqui com a gente hoje, é o Zé Bruno. Mas eu também estou aqui com a minha amiga Carol. Oi, Carol, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez com o Zé Bruno e estou muito animada para falar desse livro e tenho muitas, muitas dúvidas. Que bom que a gente tem um pastor de ovelhas aqui, não literal, né? E aí, Zé Bruno, tudo bem? É mesmo? Vocês me falaram que vocês falaram de um pastor e um peixe grande. Tem mais alguém além de mim? Tem. A gente, a multiforme graça de Deus faz com que assumamos vários papéis. Peixe grande, acho que é muito. Manjuba, já falei da outra vez. Já falou. A manjuba até pode ser sardinha, manjuba. Se você ainda não ouviu o episódio em que a gente entrevistou o Zé Bruno, está lá no nosso podcast. É só procurar a entrevista com o Zé Bruno. Foi muito legal aquele episódio, dentro de vários livros que ele indicou para a gente. Um deles foi o que a gente vai falar hoje. Batismo e Plenitude do Espírito Santo, com o subtítulo O Mover Sobrenatural de Deus, do autor John Stott, pela editora Vida Nova. Aliás, se você perdeu, nós tivemos um sorteio de três unidades desse livro lá no nosso Instagram. Fica de olho, porque praticamente todo mês a gente vai ter algum sorteio. Então, aproveita a oportunidade de você, de repente, ganhar um livro de graça, um livro de qualidade. Poderia esse estar nas suas mãos agora, se não está, não perca o próximo. No epílogo, como eu falei, a gente vai desmontar esse livro. Então, esse livro é muito tranquilo, né, Carol? Ele é curtinho. Ele tem, o quê? 120 páginas? É, não. Em relação ao tamanho, ele é bem tranquilo. A escrita também, super... Não sei se isso tem a ver com a tradução, mas o John Stott, ele é bem claro nas ideias. É bem tranquilo você pegar aí uma semana, com tranquilidade, ler um capítulo por dia. Alguém sabe se o John Stott está vivo ainda, né? Ele faleceu em 2011 aos 90 anos. É, John Robert Wamsley Stott, ele nasceu em Londres em 1921. E olha que interessante, o pai dele era um médico agnóstico, mas a sua mãe, a Emily Stott, ela era uma luterana que frequentava a paróquia, que depois se tornou a paróquia que o John Stott foi o pastor desde 1950. Ele se converteu ainda muito jovem e ele se formou em teologia. Foi o primeiro da turma dele em relação a notas. Ele escreveu mais de 40 livros. Um deles, o Discípulo Radical, que acho que é um dos mais famosos, e o Cristianismo Básico, que eu acho que esse, na verdade, é o título mais famoso dele. E aí, nesse livro, Batismo e Plenitude do Espírito Santo, a primeira edição desse livro foi apenas com dois capítulos. E aí, depois, alguns anos depois, ele viu que ele precisava dar uma incrementada. E aí, ele escreveu mais dois capítulos. E aí, essa edição que a gente tem hoje é a que a gente vai falar. Ele morreu em 2011, aos 90 anos, na Inglaterra mesmo. E acho que, assim, todos deveriam, em algum momento da sua vida, ler Stott, porque ele foi um homem extremamente usado por Deus. Eu acho que você só tem a ganhar lendo Stott. Zé, antes da gente abrir o livro mesmo, explica pra gente por que esse foi um livro que marcou você, a ponto de você indicar ele pro Clube Ictus. Bom, eu já expliquei um pouco da minha história no outro episódio, né, que nós fizemos. Aliás, eu sou nascido em 66, que é o ano em que ele escreveu esse livro, né, 1966. Me converti numa igreja batista, com 11 pra 12 anos. E ali, no universo, né, fiquei em duas igrejas, mas dentro de uma teologia mais tradicional, batista, não tão reformada, mas da Convenção Batista Brasileira, eu fiquei até os 25 anos quando eu casei. Aí, eu e a Blanche, minha esposa, com a banda, nos transferimos para uma igreja, que era uma igreja contextualizada, que tinha uma força, que foi a renascer, né, uma força pop com música de evangelismo e uma missão, um conceito urbano de missão muito atraente, e com o movimento da música nós fomos pra lá. No meio do caminho, essa igreja, ela foi virando o leme para o neopentecostalismo, que hoje a gente vê no Brasil, né. Até quando eu saí de lá já faz 10 anos, mas naquela época já era bem neopentecostal mesmo, né. Hoje o movimento se desdobrou em muitas facetas, múltiplas, diferentes e até antagônicas à própria fé, mas enfim. Mas quando eu me desliguei de lá, eu queria voltar para a teologia da minha juventude e adolescência. E eu tinha, por prática, não por teologia, eu vim me formar em teologia há dois anos e meio atrás, mas pela minha prática de vivência de escola dominical, aprendizado bíblico da juventude e adolescência, e a experiência de parte da vida dentro do neopentecostalismo, eu já tinha chegado a muitas conclusões quanto ao movimento neopentecostal e pentecostal. Conclusões práticas. Eu não tinha, talvez, a teologia que me explicasse, mas eu tinha certeza e convicção do que eu acreditava. Muito em linha daquilo que você colocou lá naquele programa, onde você falou que praticamente todas as coisas, ou maioria das coisas que você aprendeu na vida foi na prática, né. É, acabei, foi meio sendo assim, né. Depois eu fui estudar, porque eu sou formado em engenharia, eu não era pastor, né. Minha formação acadêmica é em outra área, né. Então eu fui estudar depois. E nós sabíamos, os autores, que tanto da Reforma, quanto da teologia da Inglaterra, da Alemanha, que a gente deveria ler, que eram ao contrário do que estava no neopentecostalismo. Os autores pentecostais e o que circulava no meio já era o que eu não queria mais. E o John Stott foi um deles e esse livro foi um dos primeiros que eu fui pra ver se eu não tava ficando doido, né. E bases muito boas, explicação muito clara. E continuei estudando depois outras coisas sobre o mesmo assunto, principalmente no que diz respeito à exegese, a línguas originais. Mas ele foi um ponto de partida que foi um chão muito seguro. E eu sou muito grato por esse livro. Hoje você considera que você rompeu com o neopentecostalismo? Pensando na teologia, principalmente na pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo? Sim, completamente. Completamente. Totalmente. E a gente tá esquecendo de novo, né, Carol, do nosso dicionário. Toda vez a gente começa a esquecer de falar do dicionário. É que a gente vai se empolgando, entendeu? Então se você não sabe o que é isso, é uma brincadeira que a gente faz entre nós pra deixar a coisa um pouco mais divertida, onde cada um dos participantes desafia outro pra que esse outro use uma palavra difícil, uma palavra mais de uso não tão comum, dentro do contexto da conversa. Se um de nós não conseguir chegar até o fim do programa sem usar essa palavra, a gente tem que pagar algum tipo de prenda, fazer alguma coisa aí, que até hoje só aconteceu uma vez e não vai acontecer no programa de hoje, né? Amém. Eu vou desafiar, então, a Carol com uma palavra bem facinho. Ela tem até a tendência, se você gosta de ser um pouquinho mais erudito, de assumir essa palavra dentro do seu vocabulário normal. Acho que não vai soar pedante, não. É mormente. Mormente. É. Realmente, essa foi... De todas que você já me passou, essa foi bem tranquila, Tiago. Aham, legal. Bom, então eu vou desafiar o Zé Bruno hoje. A palavra que eu escolhi pra ele foi contatório. Contatório. Muito bem. Que beleza. Contatório. E eu desafiei o Tiago, com uma palavra que, pelo assunto que nós íamos falar hoje, que é a palavra pericorese. Pericorese. Épocas aqui de pandemia, coronavírus, é uma boa pericorese. Pericorese. Lembrando que qualquer uma dessas palavras, sem acento, ok? Ela serve como código de cupom de desconto pra você ganhar 10% na primeira mensalidade de qualquer assinatura do Clube Ictus. Então, acessa lá, clubeictus.com.br, escolha o seu plano e não perca 10% de desconto na primeira mensalidade de qualquer uma das assinaturas. E vamos entrar pro livro Batismo e Plenitude do Espírito Santo, de John Stott. Eu já tinha lido esse livro há muitos anos. Eu também sou formado em seminário, apesar de não ser ordenado pastor. E eu acredito que esse foi o único livro que eu li específico, assim, sobre o Espírito Santo, o primeiro. E eu saí, assim, bem satisfeito com ele, com a teologia que ele explica, como o Zé Bruno falou. Ele é bem direto. Ele é uma linguagem bem simples, assim. Uma pessoa que... Nova convertida. Eu acredito que ela consegue usar e aprender com o livro tranquilamente. Ela não tem termos técnicos, nada muito complicado. E o autor, ele trata quase com uma lógica matemática a coisa, né? Ele apresenta uma premissa, defende alguns pontos, mostra a hipótese dele dentro daquele assunto, vai pra Bíblia, argumenta em cima de versículos bíblicos e conclui. Sim. Isso nos quatro capítulos. Então ele subdivide muito claramente o que é cada um. A gente vai entrar com detalhes em cada um deles. e apresenta de uma forma que se fala ah, é difícil discordar disso. Pelo menos num cenário mais amplo, é muito difícil discordar. No entanto, o autor, ele tem uma questão logo no prefácio, onde ele reconhece que tem muita gente hoje em dia, dentro do mundo do evangelicalismo, que pensa diferente. Então ele toma bastante cuidado, porque ele quer atingir vários públicos. Ele define o que pra ele é uma lente hermenêutica, que é um jeito de colocar nas mesas quais são as regras válidas dentro da argumentação, vamos dizer assim. E aí ele fala, olha, o que me chamou muito a atenção. Eu vou pra Bíblia, mas eu vou dar muito mais peso pra textos dissertativos da Bíblia do que textos narrativos de alguma história, porque eu tô tentando extrair uma doutrina. Então quando eu vou extrair uma doutrina de uma história, o autor não se sente seguro, porque aquilo, o objetivo maior, óbvio que a gente pode ler lições das histórias, mas você consolidar uma doutrina com base num relato narrativo, ele acha complicado. Eu pessoalmente concordo bastante com isso. É, esse é um ponto que eu acho que é um dos pontos de partida do livro. Eu já fiz lá na igreja aulas sobre Espírito Santo, usando exatamente o livro, e eu acho que essa premissa, ela é um pressuposto fundamental. E eu acho que o pentecostalismo e o neopentecostalismo, com todo respeito aos nossos irmãos, porque afinal de contas nós não acreditamos na Bíblia, nós acreditamos na nossa hermenêutica, né? Nós acreditamos nas nossas interpretações, todos nós lemos a Bíblia, né? É que as narrativas, elas ganham força didática para o ritualismo da religião. O Senhor disse pra Josué, dá sete voltas e a muralha de Jericó vai cair, e Josué faz isso. Mas Deus não disse pra Josué, pronto, agora te inventei uma fórmula, você sai dando volta que você vai vencer todos os reis. Deus não mandou Josué repetir. Mas nós pegamos a narrativa e fazemos disso uma doutrina, e ensinamos as pessoas a darem sete voltas nas coisas que elas querem conquistar. Isso é realidade dentro do neopentecostalismo? Sim, sim. Fortíssimo. Tô me colocando aqui, eu não sou neopentecostal, e eu não tenho nenhuma vivência, não sei como é a Carol, da liturgia deles lá. Se você é desse meio, por favor, não se ofenda comigo. Não se ofenda, é. Não, nem só você, mas eu não tô aqui querendo provocar nem nada, eu realmente não tenho ideia do que acontece do outro lado da cortina, e me interessa saber, pelo menos, sabe? Meu binóculo aqui tá sendo o Zé Bruno mesmo, peço até autorização pra você pra poder fazer isso. Quando eu li esse livro, eu achei isso, assim, fantástico, porque uma prática é de orar e ungir peças de roupas, porque Paulo fez isso. Em Atos, relata que Paulo fez isso e pessoas foram curadas. Mas quando Paulo escreve a sua carta aos coríntios, não só aos coríntios, né? Todas as suas epístolas. E quando ele fala sobre cura, sobre a enfermidade de Epafrodito, sobre a enfermidade dele, ou mesmo quando ele fala sobre o dom de curar, apesar de Paulo ter tido uma experiência de ter orado sobre uma peça de roupa e a pessoa ter sido curada ao colocar aquela peça no corpo, ele não faz disso uma norma ou uma metodologia de cura. Mas muita gente faz. Eu tô lendo do Timóteo agora, eu acho que é segundo a Timóteo, que ele aconselha o Timóteo a não tomar só água, a tomar um pouco de vinho, porque ele sofre do estômago e que vai fazer bem pra ele. É, enfim, era medicina da época, né? Mas é interessante que ele não cura, né? Isso eu sou neopentecostal, eu tomo vinho. Talvez não pra tentar curar o estômago, né? Não pra curar o estômago. Isso. Mas o que eu tô dizendo, complementando o que você falou, é o próprio Paulo, ele não fez um, sei lá, um giro, uma peça e mandou pra ele nada. Ele falou, ó, toma remédio aí, né? Exatamente. E nem mesmo o Pedro, né? Que quando a igreja nasce, no início do livro de Atos, tantos sinais eram feitos por eles que dizem que as pessoas enfermas se colocavam no caminho pra que a sombra de Pedro se projetasse sobre elas e elas fossem curadas. Mas Pedro escreveu as suas epístolas e nunca nem ousou dizer que esse é um método de cura. No entanto, parece que lá no contexto funcionava, né? Então, a palavra funcionava não se encaixa, eu acho, pro fenômeno. Porque não é o ritual ou a sombra ou a peça de roupa que, entre aspas, funciona. Porque não há uma fórmula que ativa o Espírito Santo pra realizar alguma coisa. Talvez nós possamos tirar lições disso, como ele mesmo diz no livro. Nós possamos ver a glória e a graça de Deus nisso. Mas se nós traduzirmos isso como metodologia, aí nós vamos ter que usar a palavra funciona. Mas se eu tiro o método, eu vou entender que Deus é livre e faz como ele quer a hora que ele quer. E eu não posso reproduzir o que só o Espírito de Deus produz. É, só corrigindo, eu falei, funcionava. Não quero dizer que vai funcionar. Quando eu entrei no primeiro capítulo aqui, eu tive uma lembrança da minha infância. Só pra gente contextualizar os capítulos que o Stott coloca aqui. Na primeira, ele vai falar sobre a promessa do Espírito Santo. Na segunda, a plenitude do Espírito. Na terceira, o fruto do Espírito. E na quarta, os dons do Espírito. Eu acho que era legal até a gente manter essa sequência aqui pra não começar a misturar muito as estações. Logo que entrou no primeiro capítulo, eu me lembrei de que quando eu era pré-adolescente, tava na classe de batismos. Então a gente tinha uma classe que ensinava as principais doutrinas pra gente fazer a profissão de fé, que é uma declaração pública daquilo que você acredita diante da igreja, pra que depois você fizesse o ritual do batismo ali. E eu me lembrei muito claramente das aulas de doutrina. Assim, pensa numa criança, né? Eu era uma criança ainda. E eu me confundia muito com os papéis da trindade, assim, de cada pessoa da trindade. A gente entende, então, que a trindade, ela tem todo um relacionamento dentro dela, ela tem uma pericorese, que você ouvinte vai procurar o que isso significa. Mas, assim, me era muito confuso que raios o Espírito Santo faz. Porque a gente aprende sobre Deus Pai muito tranquilamente, aprende sobre Jesus, encarnou, veio aqui. E aí, tal, o Espírito Santo é o quê? Faz o quê? A gente aprende que ele é Deus e aí vêm aquelas perguntas na doutrina. Tal pessoa da trindade fez isso, qual delas é? E aí, eu sempre tinha dúvidas quando a resposta era o Espírito Santo. E esse livro ajuda muito, porque, assim, eu ali estava no começo da minha caminhada cristã e acredito que não tem idade para citar no começo da caminhada cristã. De repente, você já está uma pessoa até idosa e é bem confusa nesse sentido do que faz o Espírito Santo. Então, esse livro, acho que ajuda um pouco a gente a entender qual é o papel de cada um. Eu vim, aliás, eu vim não, eu sou de uma igreja extremamente conservadora, por assim dizer, porque você perguntou qual é a nossa experiência com o neopentecostalismo. Eu tenho zero contato, porque eu vim de missionários americanos que vieram e falaram do evangelho para os meus pais, se converteram. Meus pais foram para o seminário também com bases muito americanas. Quando eu li esse livro, para mim, ele apenas enfatizou algo que já era bem presente, né? Na minha rotina, né? Já leu ela madura espiritualmente, né, Carol? É, acho que tem toda essa diferença. E eu lembro que eu trabalhei com uma moça e ela vinha de uma igreja pentecostal e eu admirava muito a forma como ela lidava com a fé dela, que às vezes eu falo que isso falta um pouco nos batistas regulares, principalmente, e é uma crítica, sim, porque eu sou, então eu estou nos criticando. Ela falava muito de ser batizada, né, com o Espírito Santo. Ah, hoje eu recebi o Espírito Santo. Isso sempre me confundiu muito. Eu falei, gente, como assim? A pessoa só recebeu o Espírito Santo agora. Hora vem, hora não vem. E eu acho que esse livro, ele esclarece muito esse ponto. Então, o Tiago falou que eu li ele na minha, com uma certa maturidade, e eu acho que ainda falta muito, e o próprio livro ainda fala sobre maturidade espiritual. Mas eu acho que todo cristão deveria ler esse livro, independente de bandeira, denominação, enfim. Porque ele explica biblicamente, de uma forma muito coesa, como as coisas funcionam, né? Então, eu gostei muito da... O primeiro capítulo, pra mim, não foi, talvez, o favorito, se eu for colocar nesse ponto, mas eu acho que ele, assim, ele abre esse assunto de uma maneira muito... A sequência que ele apresenta, ela é importante didaticamente, né? Sim, e assim, é muito importante você não pular esse capítulo. Esse primeiro capítulo, então, A Promessa do Espírito, ele vai mais ou menos desconstruir a ideia que eu não sei se os pentecostais acreditam, eu sei que os neopentecostais acreditam, dessa questão do batismo do Espírito Santo. O autor defende, então, a ideia de que uma pessoa que é convertida, porque a questão é passiva aí, né? Ela recebe, no momento da sua conversão, o Espírito Santo que passa a habitar ela. Basicamente é isso. No entanto, o pessoal mais carismático, eles têm esse batismo do Espírito Santo, e aí eu queria muito a presença do Zé Bruno nisso, como uma experiência secundária, não no sentido de segunda importância, mas de um segundo momento. Num segundo momento, então, tem a conversão, e num segundo momento, e acredito, pelo que eu li, que isso pode se repetir várias vezes, como a Carol falou, que o Espírito Santo gera nela algum tipo de experiência espiritual, experiência sobrenatural, e o autor destrói essa ideia biblicamente. Ele vai para a Bíblia e fala, olha, não, toda pessoa, quando é convertida, ela recebe o Espírito Santo, esse Espírito Santo trabalha como selo, garantindo, então, que a pessoa é salva, e isso aí não se repete mais. Você quer desenvolver um pouquinho isso aí para a gente, Zé? Essa é a ideia, né, da segunda experiência, como o batismo sendo uma experiência após todo aquele, está lá em João, capítulo 1, né, veio para os que eram seus, os seus não os receberam, mas todos quantos os receberam, serão feitos filhos de Deus. Então, a pessoa, depois de passar a seguir a Cristo, que seria a primeira experiência, ela teria uma segunda experiência, que seria receber o Espírito Santo. Essa é uma doutrina que acho que ela é fundamental para nós falarmos dos dons, e creio que por isso que o Stott colocou isso em primeiro lugar. A segunda bênção sendo desmistificada. Antes de eu ler o livro, eu comecei a desacreditar da segunda experiência, e eu dizia assim, acho que a explicação dele é mais teológica do que a minha. Eu dizia assim, se você primeiro recebe Cristo, e quando você recebe, você é feito filho, e depois é que você recebe o Espírito, nós precisamos ter um dia para receber o Pai. Ou eu não creio na trindade, porque nós temos uma tendência de termos um Deus não trinitário olhando para o paganismo paralelo ao judaísmo do Antigo Testamento. e um pouco ao judaísmo que tinha a revelação ainda progressiva de Cristo. Eles estavam olhando para frente, eles esperavam o Messias. A ideia do Deus trino vem muito mais adiante. Então, essa tendência de não crer a trindade como um mistério que vive a pericorese que você falou, influencia muito nisso, porque parece que receber o Filho não é poder, é quando eu recebo o Espírito. até porque os dons e o poder de Deus é a palavra dínamis do grego que muitos falam dúnamis, mas o Y quando não está em ditongo tem som de I, só no ditongo que ele tem som de U. Está vendo? Isso aqui é dínamis é poder, é como a dinamite vem daqui, eu sei, só que a dinamite é coisa do século XIV. Que bom que você desconstruiu isso, porque eu já ouvi tanta gente falando isso. Não havia dinamite naquela época, não havia, era a ideia de capacitação. Tem uma coisa nesse primeiro capítulo que eu também acho fantástico, por isso que eu digo que eu fazia isso como piada, recebe o Filho depois do Espírito quando você recebeu o Pai. Então vai ter que ter um batismo no Pai, vai ter que ter um dia para você receber o Pai. Olha, essa eu nunca tinha ouvido, mas é interessante mesmo. É, a explicação dele é menos piadista, mas teológica. Mas ele fala sobre os eventos redentivos. Sim. E ele fala sobre o nascimento virginal. Ele é uma única vez. O ato do nascimento de Cristo não vai acontecer de novo. O ato do batismo de Cristo nas águas por João não precisa se batizar outra vez. O batismo nas águas para o cumprimento da profecia aconteceu uma vez. É um evento único. Assim como também a sua morte na cruz. Ele morreu uma só vez. Ele não precisa morrer mais por nós. É um evento que tem consequências cósmicas, redentivas e aconteceu uma vez. Assim como a sua ressurreição, também aconteceu uma única vez. É um único evento cósmico espiritual histórico. E a sua ascensão à glória também é um evento cósmico que aconteceu uma vez só. Nós não vemos a Bíblia necessidade de outras mortes, outros nascimentos, outras ressurreições e ascensões. E esse ciclo redentivo se completa na descida do Espírito. Lá no Pentecoste, né? E que é também como parte de todo esse processo da redenção um evento único. E acho que Hebreus capítulo 1, tendo Deus outra hora falado de muitas formas, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, se Deus falava pelos profetas, agora temos um segundo. Temos o filho, hoje nos fala em Jesus. E ele disse, eu vou e não vou deixar vocês órfãos. O Emmanuel vai, mas a gente não fica sozinho. E aí desce o Espírito. Eu acho muito interessante porque todos os que estavam no cenáculo, o 120, conheciam Jesus em carne e osso. Não aquele Cristo que habita em nós pelo seu Espírito, mas alguém externo a eles. Eles viveram intensamente aquela descida porque eles tiveram uma experiência de um fenômeno único, histórico, de consequências cósmicas, que completou o ciclo redentivo. Mas o Pai, o Filho e o Espírito são um. A partir daquele momento, todos os que conhecem a Cristo recebem dentro de si a pessoa de Deus que é trina pelo Espírito que é presença em nós. Se ele nos constrange do pecado, da justiça e do juízo e se nós só conseguimos confessar que ele é filho de Deus por ação do Espírito, seria impossível receber o Filho sem ter o Espírito. Então, ele desmistifica o batismo do Espírito Santo como uma segunda bênção. Que aula, hein? Pois é, só no comecinho do livro ainda. Eu acredito que seja por aí que quem defende a ideia de um segundo momento de batismo do Espírito Santo tem que se amarrar, que é pós-Pentecostes aquelas situações lá em Samaria, em Éfeso, Cornélio, né? E é interessante que o autor ele destaca um subcapítulo aqui para cada um desses casos trazendo os textos bíblicos argumentando por que raios aquilo lá era diferente do que deveria ser hoje em dia. Uma coisa importante é que eu acho que a gente lê por partes o livro mas ele se completa na nossa mente. Porque o capítulo seguinte quando ele fala sobre a plenitude isso não significa que Deus não nos encha não nos capacite não nos faça sentir de maneira mais própria em momentos específicos a sua capacitação para situações específicas e não possamos perceber o movimento do Espírito Santo de Deus em nós nos usando e isso vai acontecer a vida toda muitas vezes estou até antecipando o próximo capítulo mas é que a gente eu creio que há uma confusão em que esse momento seja o momento do batismo não ele não vai acontecer uma vez só ele vai acontecer muitas vezes de Deus nos usar e nos capacitar fora o dom que é uma dádiva é uma graça e o fruto que é um subproduto da ação do Espírito a plenitude é uma capacitação então eu não posso confundi-la esses três textos que você citou em Cesareia na casa de Cornélio em Éfeso e em Samaria as três explicações dele também tem a ver com as profecias e as línguas do dia de Pentecostes que eu acho que também aí eu acho que não está no livro mas valeria a pena a gente falar um pouquinho sobre isso sim isso aí não tem a ver com as últimas palavras de Jesus antes de ascender falando em Jerusalém toda a Judéia Samaria e com fins da terra meio que como um marco territorial de cada um dos passos o Stott dá um primeiro passo nesse assunto quando ele fala sobre a palavra glossa do grego que significa língua e ela é língua o órgão língua como a gente é ele menciona no final que ela pode ser usada tanto como língua carne da língua ali o órgão isso quanto como língua idioma mas idioma conhecido e também tem a palavra dialectos do grego que é um substantivo que nós traduzimos no português como dialeto o interessante é que no novo testamento essas duas palavras são intercambiáveis você não tem uma especificação de que quando é uma língua espiritual ele usa glossa e quando é uma língua dialeto ele usa dialectos capítulo 14 12, 13, 14 quando Atos quando Paulo fala em Coríntios sobre o dom supremo do amor ele usa de maneira intercambiável e a palavra estranha não a palavra para a gente falar língua é estranha não existe no novo testamento escrito apenas línguas dialectos ou glossa e também o substantivo pneumáticos que seria aliás o adjetivo né o pneumaticon o que seria o espiritual também não há não há na bíblia línguas espirituais ou línguas estranhas esses adjetivos fomos nós que colocamos lá só fala que eles falavam em outras línguas e o dia de Pentecostes aí o Stott fala sobre isso eles estavam reunidos no mesmo lugar Pedro começa a pregar as pessoas olham eles falando e vem gente judeus prosélitos de várias partes do mundo e cada um ouve a mensagem na sua própria língua ali é um fenômeno duplo né a bíblia não é clara se eles tinham esse Pedro e as outras pessoas que glorificavam a Deus tinham consciência que falavam em idiomas do Egito da média sabe eu acredito que não mas é só especulação mesmo o que a bíblia diz é que eles ouviam nas suas próprias línguas houve uma uma visão espiritual de que línguas de fogo pousavam sobre eles e os outros ouviam na sua própria e davam glória a Deus aqui eu vejo um movimento de que realmente o evangelho não tem barreiras e pra mim e na teologia também não é só pra mim o dia de Pentecostes é o contraponto da torre de Babel na torre de Babel os homens queriam edificar para si Deus confunde as línguas e no Pentecostes em que estão em torno da construção de uma nova vida que é o reino de Deus Deus unifica as línguas em torno do seu espírito em torno do homem do seu desejo e da sua vaidade Deus os separa em torno de um novo nascimento e do reino Deus os une que legal isso não, isso é muito lindo e é um paralelo muito interessante é maravilhoso imaginar Deus orquestrando isso lá na eternidade até antes de existir mundo sabe é um poema de Deus desenhado na história e eu colocaria aqui o texto de 1 Coríntios porque Paulo diz se eu falar em público alguma coisa que ninguém entende entrar aqui um indouto vão achar que nós estamos loucos mas se eu falar línguas inteligíveis ele vai discernir e pode glorificar a Deus e ele diz e eu falo mais línguas do que todos vocês e Paulo está falando dos seus dialectos ele falava aramaico e hebraico ele falava grego ele falava latim então ele era um cara poliglota e quando você vê os eventos que acontecem em Éfeso em Samaria e na casa de Cornélio se tudo isso daqui esses três eventos podem ser juntados numa teologia sistemática para se chamar pentecostalismo então o que aconteceu nesses três lugares foi exatamente o que aconteceu em Atos dos Apóstolos no capítulo 2 onde essas pessoas falavam coisas que aqueles que eram estrangeiros entendiam eu vejo aqui um vetor completamente missional da igreja e de uma capacitação de Deus para que o evangelho atravesse barreiras não para que ele fique fechado em quatro paredes e seja um prêmio ou um um status de espiritualidade maior para quem os tem e ele vai falar um pouquinho disso lá no quarto capítulo quando ele vai falar um pouquinho sobre dons de língua e inclusive ele vai depreciar um pouco essa questão das línguas em relação a outros dons mas isso a gente chega lá quando a gente faz o salto do primeiro para o segundo capítulo a gente percebe uma coisa que é bem clara para quem já estudou um pouquinho que seja da doutrina da salvação que é no momento da salvação ele é pontual então no momento da história da sua vida se você é convertido você se arrependeu você foi regenerado a partir dali você começa então um processo de crescimento espiritual que é justamente o que ele chama aqui de plenitude do espírito que como você bem falou eu acredito que muitos pentecostais eles confundem essa plenitude com dons é interessante essa plenitude porque é um crescente uma vez um professor de teologia ele desenhou na lousa um gráfico ele falou olha a vida de um cristão genuíno ela acontece como um gráfico no tempo onde você tem altos e baixos só que se eu tirar a média essa reta média ela tem que ser uma reta crescente ela não pode ser nem paralela não pode ser horizontal porque é esperado de todo cristão que ele cresça no espírito santo que a plenitude do espírito santo aconteça óbvio que vai ter um momento que você vai estar praticamente com uma áurea em volta de si porque você conseguiu atingir uma plenitude muito grande só que aí passa uma semana você dá uma trupicada e aí você cai de novo e pra quem é cristão sabe bem do que eu tô falando aqui o que que é essa questão de um dia você acorda e fala cara eu tô sentindo tanto Deus a presença de Deus as pessoas não conseguem nem me irritar eu vejo qualquer coisa errada meu coração se condói com aquilo em outros momentos no dia seguinte ou às vezes no mesmo dia você tá pegando um trânsito de fim de tarde e tá xingando enfim aí ele vai explicar um pouquinho do que que é essa plenitude aí ele explica a diferença entre batismo e plenitude que basicamente anda por volta do que eu falei aí e ele fala dessa questão de apropriação contínua né e é muito legal que ele vai dando vários e vários textos bíblicos no entanto um pouquinho pra frente ele vai dizer olha mas você também tem a responsabilidade de fazer de buscar isso então assim ao mesmo tempo que a plenitude do espírito não é um mérito meu porque nossa olha como eu sou um super cristão olha como eu sou bonzinho é algo que eu tenho que buscar porque esse meu relacionamento com Deus vai gerar uma musculatura é como acho que é nesse capítulo que ele dá aquele exemplo do bebê e do homem de um metro e o tempo é do pulmão de um bebê e um pulmão de um adulto que o pulmão de um bebê ele tá cheio mas ele é pequeno quando ele nasce e chora você pode dizer que ele tá cheio mas ele tá cheio pequeno e um adulto ele é muito maior então pra encher pra eu considerar que eu tô cheio do espírito santo eu preciso de muito mais ar é uma ilustração meio meio simples mas eu acho que foi bem feliz do Stott aqui isso que é o legal ele usa exemplos comuns pra falar de um assunto tão rico e você lê e você fala ok isso faz muito sentido pra mim então eu achei esse capítulo ele é bem legal eu nunca tinha visto algo assim parecido com a plenitude do espírito santo descrito dessa forma e aí bem no comecinho ele até fala da diferença entre o batismo e a plenitude do espírito santo e é bem bacana né bom deixa eu ver no molhado dizer que esse livro é bom no segunda parte desse capítulo ele desenvolve dois grupos de cristãos porque ele vai antevendo o que as pessoas vão reclamar quando estiverem lendo o livro dele e aí ele fala olha você pode pensar em dois grupos se todos os cristãos foram batizados com espírito a maioria não parece ter sido que ele chama aqui de o cristão médio que é muito legal porque assim é a realidade do que a gente vê por aí né espero que não seja a sua realidade de vida mas é a realidade com certeza de muitas pessoas que você conhece como cristão você fala cara esse cara cristão não é possível e aí ele desenvolve um pouco sobre isso falando dos problemas do que que gera isso e tudo mais que fica um alerta se você se encaixa nesse grupo aí e aí ele vai pro outro extremo que é olha alguns cristãos dizem ter passado por outra experiência do espírito santo diferente e eles não parecem estar mentindo que aí é a parte que eu queria desenvolver um pouquinho com vocês ele tem a ousadia eu acho que é ousado eu não sei uma coisa é a gente acreditar nisso a outra é a gente verbalizar isso publicamente mas ele diz aqui olha uma pequena parte dessas experiências sem dúvida são demoníacas uma imitação horrível efetuada por satanás das experiências espirituais genuínas e aí ele dá um segundo grupo em segundo lugar uma grande parte dessas experiências é psicológica e aí ele vai falar que olha sendo psicológica ela não é nem boa nem má ela é neutra espiritualmente falando e aí em terceiro lugar algumas outras experiências do nosso tempo parecem realmente ser experiências de conversão que as pessoas estão na verdade confundindo esse segundo batismo do espírito com o que na verdade foi a conversão dela e ela achava que era convertida mas na verdade não é nada mais pós-moderno do que o neopentecostalismo a época a era da experimentação da sensação do sincretismo ao extremo né então a gente tem tudo muito sensitivo isso não é ruim aliás é impossível Deus se mover dentro de nós sem que nós não sintamos a alegria o prazer seja no momento de oração seja ouvindo uma palavra que envolve nossa alma nosso coração seja num cântico na adoração seja num momento em que de dor que a gente vê a mão de Deus ou até num momento de vitória que a gente vê o livramento dele a gente precisa dessa sensação do espírito na vida né algumas chaves que são sinais pra nós eu não julgo isso ruim a ação do espírito santo sim ela vai mexer com as nossas emoções o problema é quando eu acho que se eu produzir uma emoção eu vou gerar espírito santo então por exemplo se eu cantar uma coisa eu tava naquele lugar aquele dia e tava cantando aquela música aquela música maravilhosa nossa aquela igreja é tão gostosa aquela luz baixa e o pessoal cantando e aquele grupo aquele momento e Deus falou comigo ali Deus falou comigo ali foi tão especial maravilha se você chamar aquelas pessoas de novo na segunda feira de manhã depois acabou o culto no domingo abaixar a luz colocar o pessoal pra cantar e você querer movimentar o clima pra gerar o espírito santo você não vai conseguir eu gosto muito do exemplo acho que não sei se eu falei isso pra vocês no primeiro podcast o exemplo do Paulo Borges júnior ele é engenheiro como eu formado há mais tempo mas ele tem um exemplo muito especial sobre isso que é a diferença entre um ventilador e um moinho quando você olha pra um ventilador e pra um moinho os dois a princípio fazem a mesma coisa eles giram não não é a mesma coisa o princípio deles é diferente um tem um princípio motor e o outro tem um princípio motriz o moinho ele depende do vento bater por trás ou pela frente pra que ele gire se o vento sopra forte ele gira muito se o vento sopra fraco ele gira pouco e se não tiver vento ele não gira se virar pra direita ele vira pra direita se virar pra esquerda ele vira pra esquerda e ele depende do vento e uma coisa interessante é que ele gera energia energia e óleo o ventilador é diferente o ventilador você coloca a velocidade que você quer você vira ele pra onde você quer você coloca o botão do mais rápido do mais lento e você produz vento ele não depende do vento ele produz vento só que ele consome energia ele não gera então troque a palavra vento por espiritualidade troca isso por espírito santo tem alguns ambientes que você entra e que é uma ventania louca aumenta a música abaixa a luz grita fala no microfone agora para tudo agora fica quietinho há uma energia sendo consumida pra produzir espiritualidade eu acho que na maioria das vezes isso é feito da maneira mais pura e inocente possível mas enquanto se faz isso se consome energia todo domingo eu vou ter que ter uma experiência todo domingo eu vou ter que ter uma história todo domingo eu vou ter que ter uma música todo domingo eu vou ter que ter um clima todo domingo vai ter que acontecer alguma coisa as pessoas vão ter que sentir alguma coisa e aí eu vou criando sistemas e métodos e luzes e canções e histórias e repetições e eu vou sempre criando alguma coisa emotiva e eu vou consumir trabalho e energia das pessoas que vão se desgastando e a gente vai moendo carne vai consumindo pessoas aí é trabalho é escala é movimentação é gente que tem que produzir você não pode falhar a luz não pode falhar a voz tem que sair assim você é um ventilador quando você entra num lugar desse você fala rapaz que ventania é isso aqui o espírito santo tá aqui porque as suas emoções estão na flor da pele o pior é que as pessoas não percebem elas se envolvem tanto nisso que elas esquecem que na verdade elas foram lá pra glorificar o senhor né mas veja Deus Deus não tá nem aí com isso isso é a minha opinião ele vai falar com as pessoas ele vai tocar ele vai ensinar ele vai edificar ele vai curar ele vai moldar mente e coração em qualquer lugar porque ele não depende dessas coisas isso vai acontecer até lá dentro como vai acontecer em qualquer outro lugar o problema é quando as pessoas começam a procurar esses lugares e aí elas não saem de lá impactadas espiritualmente no conceito delas e aí elas falam bom essa igreja não presta pra mim porque eu não senti aqui o que eu tinha que ter sentido porque Deus é uma coisa sensitiva eu preciso sentir não é uma questão de eu sou casado com a minha esposa em janeiro agora do ano que vem a gente completa 30 anos de casado eu não sinto mais o arrepio quando eu pego na mão dela eu não sinto mais um frio na espinha quando a gente se abraça pra se beijar faz 30 anos que a gente tá junto nosso amor virou outra coisa são outros sentimentos mas é um amor que se desenvolve então e o problema também Tiago é que quando acontece algum milagre ou alguma edificação de Deus eu tributo isso ao sistema é porque é essa música é porque é nessa data que nós marcamos é aquele pregador é aquela unção é esse elemento é esse negócio ungido ao invés de a glória ser colocada a Deus a Casa da Rocha é uma igreja que nós optamos por ser assim há momentos em que a gente se ajoelha que a gente chora que a gente se derrama mas no outro domingo não mas por que vocês não fazem de novo aquilo porque não fomos nós que fizemos foi algo do espírito não foi porque a gente cantou essa música não foi porque tinha tal não tava na escala é isso? não tava na escala Deus nos deu uma experiência mas o mais importante é que a gente vai glorificá-lo porque aquilo nos edificou o que aconteceu dentro de nós e nos edificou é mais importante do que a emoção que a gente teve e eu não estou lá pra reproduzir uma emoção apesar dela ser maravilhosa mas sim pra ser edificada e glorificá-lo eu prefiro ser um moinho do que ser um ventilador o que não quer dizer que a gente não possa orar e pedir pra que Deus mande o seu espírito pra que nós possamos sentir de novo experiências que foram maravilhosas pra gente mas aí é um filho conversando com o pai falando pai vamos no zoológico foi tão legal vamos de novo é a nossa oração de clamar a Deus pra que o seu espírito nos encha nos assista nos edifique nos, sei lá nos cure nos ensine essa é a nossa vida porque a relação que temos não é mais de uma pessoa externa é de alguém que habita em nós pelo seu espírito mas eu faço essa oração com a consciência de que ele habita em mim e ele é meu senhor é um diálogo e vai ser a hora dele ele que vai escolher o dia do passeio e não é aquela coisa assim eu vou orar agora pra que o espírito santo venha vamos cantar essa música pro espírito santo venha vamos invocar o espírito esse tipo de doutrina eu não consigo mais acreditar nisso porque ele habita em mim eu não tenho como invocar ou pedir pra que venha ou que desça algo que já habita em mim mas sim eu converso eu oro eu ouço eu peço eu tô numa relação com ele idêntica ao que Cristo tinha com Deus porque ele é o espírito que revela a relação do filho e do pai e o contraponto dessa plenitude é justamente o espírito nos num certo sentido até agredindo pra quando nós estamos indo pras obras da carne ou pra quando a gente tá se afastando dele e se você já sentiu isso você sabe também o que eu tô falando o que que é você pecar ou fazer algo que desagrada a Deus que acaba sendo um pecado de qualquer forma você se sentir pó né é muito como o Davi escrevia nos seus salmos de lamento de arrependimento se você já sentiu isso você sabe o que que eu tô falando acho que o texto que você pode ter dito ali eu não sei se era esse que você disse que o Stott usa sobre a plenitude que é a nossa oração e desejo do espírito em Efésios 5,18 quando Paulo diz enchei vós do espírito o verbo pleru ele tá conjugado no presente médio passivo e o presente do grego o grego é uma língua filosófica né pra nós parece que o presente é estático eu estou aqui agora é que não existe agora o agora já passou já estamos em outro momento então eu continuo estando aqui porque o presente é contínuo então o que ele tá dizendo ali é continuem sendo cheios do espírito santo e é na voz passiva é uma ação da nossa oração mas é uma dádiva de Deus é exato o autor diz assim o verbo no grego está na voz passiva sede enchidos uma outra tradução seria deixai-vos encher pelo espírito uma condição importante para gozar da sua plenitude é entregar-se a ele sem reservas o deixar-se eu não tenho tanto grego tantas horas de grego quanto o John Stott pra arriscar que a intenção ou que o contexto eu precisaria pesquisar no meu dicionário de campos semânticos tem a força da permissão não, ele desconstrói isso é uma permissão mas é uma permissão é bizarro falar isso mas é uma permissão ativa vamos dizer assim e aí tanto que ele fala o verbo parágrafo seguinte ele fala o verbo está no presente é bem sabido que na língua grega se o imperativo está no auristo ele se refere a uma ação única se está no presente é uma ação contínua que é o que você acabou de falar é o auristo no modo ativo e também com o imperativo ele tem ele é a ação completa o presente ele é a ação contínua ele é imperativo presente médio passivo é como está conjugado aí ele é é um imperativo é uma ordem de Paulo eu só queria deixar um aviso aqui para os ouvintes se você está com medo do livro pelo que a gente está falando aqui ele quase não fala de grego quando ele fala ele é super didático e se você não entender também não tem problema você não vai perder o argumento fica bem tranquilo quanto a isso então o autor sai então da plenitude do Espírito Santo e abre o capítulo 3 com o fruto do Espírito e é interessante notar que é o fruto no singular e não no plural como muitos cristãos não sei porque acham que é os frutos do Espírito mas é um só que se desdobra em várias frentes isso aí é baseado só num texto que é Gálatas 5 versos 22 e 23 mas ele gera tanta doutrina para o meio cristão que ele dedica então um capítulo inteiro eu vou ler acho que esse versículo faz bastante sentido para a gente aqui que é mas o fruto do Espírito é amor alegria paz longanimidade benignidade bondade fidelidade mansidão domínio próprio então ele vai começar a discorrer sobre essas características morais até do ser humano que são esperadas de alguém que está num processo de santificação que é esse processo de plenitude e desplenitude do Espírito ao mesmo tempo o que eu gostei desse capítulo é que ele fala muito sobre o equilíbrio o equilíbrio que o cristão ele deve alcançar e ele ainda fala que o único homem que encontrou esse equilíbrio foi Jesus Cristo e aí eu achei legal porque ele pega esse fruto do Espírito que se divide em nove resultados e ele divide em mais três pontos que eu achei assim que é o mormente desse versículo porque ele fala sobre o nosso relacionamento com Deus depois o nosso relacionamento com outras pessoas e por fim o nosso relacionamento com a gente com myself com eu mesma e não é que ele cria três novos frutos ele reagrupa em três grupos os três primeiros eram em relação a Deus os três segundos em relação às pessoas e o terceiro que é em relação a si mesmo em relação a Deus é o amor a alegria a paz que o Espírito Santo ele traz pra nós depois ele vem com a paciência ternura e bondade que é aquela coisa em relação ao outro é você ser paciente é você ser bom é você não querer se vingar quando uma pessoa faz algo que te machuca e aí por fim ele fala do meu relacionamento comigo mesmo da fidelidade eu achei muito bacana que a definição que ele dá de fidelidade é aquela coisa de você começar e ir até o final então às vezes a gente desiste muito fácil das coisas e talvez seja algo pra se pensar por que ele fala também da mansidão e do domínio próprio e ele dá um exemplo mais pra frente de um homem que era extremamente nervoso aquela demonstração é linda então ele fala do Charles Simmel que ele era um erudito de Cambridge e que ele era um homem muito esquentado então essa palavra é até bem comum pra nós e ele foi visitar um amigo chamado Harry e a filha do Harry ficou observando como o Charles se comportava e aí quando ele foi embora eles começaram a falar do comportamento dele das caretas que ele fazia de como ele divertiu a família depois que ele foi embora e aí o pai o Harry ele deu até uma bronca falando assim está certo meus caros que ele mandou a filha pegar um pêssego ainda verde no pêssegueiro e ela falou mas isso ainda não está bom e ele falou é verdade o pêssego ainda está verde e a gente precisa esperar ele precisa de mais sol ele precisa de um pouco mais de chuva e logo logo ele vai estar maduro e doce o mesmo acontece com o senhor Simon então achei isso bem bacana porque quando a gente fala sobre ser um cristão a gente sempre imagina aquela pessoa zen aquela pessoa que ai tudo bem não bateu o carro ah não tudo bem está tudo bem ah não tem dinheiro para pagar uma conta não mas Deus vai suprir e eu entendo que a gente tem que ser assim né mas eu entendo que nesse caso é mais do domínio próprio de você ver um problema e você ser frio né na questão de você conseguir resolver o problema sem gerar um atrito sei lá se é seria essa palavra esse capítulo ele lança a luz numa diferença que há entre o fruto do espírito e os dons do espírito ele vai completar a ideia no capítulo dos dons e às vezes isso não é muito claro para a maioria dos cristãos não precisa ser nem a pentecostal o fruto tem a ver com a relação né a parábola da videira ela é a base para a gente compreender tudo que Paulo fala sobre o fruto né a gente dá um fruto que não é nosso o ramo por si mesmo não pode produzí-lo e ele é a videira nós somos ramos então o fruto é dele e ele produz na relação por isso permanecer em mim e eu permanecerei em vós permaneçam no meu amor permaneçam ligado na videira se eu estiver em se minhas palavras estiverem em vós e vós estiveres em mim a vida de Deus dentro de nós através do espírito sendo desenvolvida e nós vamos cada vez mais morrendo anulando o que somos vivendo o seu reino venha o seu reino e a sua vontade e o nosso caráter vai sendo transformado na imagem de Cristo em Mateus 7 de 15 até o 23 tem um texto fabuloso palavras do próprio Jesus acautelaivos dos falsos profetas eles estão por aí você não vai conseguir colher figos dos espinheiros você não vai conseguir colher uva de uma macieira árvore boa produz bom fruto e árvore má produz fruto mal então se vocês olharem o fruto vocês vão saber quem é meu muitos vão dizer senhor senhor mas nem todo que me diz senhor senhor entrará no reino dos céus e vão dizer pra ele naquele dia tá lá em mateus senhor em teu nome nós expulsamos demônios em teu nome nós fizemos sinais em teu nome nós fizemos milagres nós curamos e jesus disse assim mas eu vou dizer pra eles eu não vos conheço eles emularam os dons mas eles não tem fruto é isso na verdade o poder sempre é de cristo nunca é nosso muita gente procura o espírito santo porque quer conhecer o dinamis o poder eu quero ter poder como o mago simão lá que foi atrás dos ele nunca será nosso ele sempre será de deus deus manifesta poder porque ele ama o seu povo não porque eu sou bom porque eu sou melhor ele usou ciro pra libertar o povo ele usou o rei de tiro pra ajudar a construir o templo era uma nação pagã inimiga pra ajudar a mandar madeira do líbano pro salomão ele usou a mula pra falar com balaão e balaão que era um profeta pagão pra profetizar pro povo de deus e até saúl que tava querendo matar davi chega em nobia tomado pelo espírito e profetiza junto com os sacerdotes isso sem contar as nações né a própria síria a babilônia que são claramente a ação de deus pra deus usar alguém não significa que esse alguém seja de deus então as pessoas veem sinais e falam se aquilo tá acontecendo aquele cara é de deus e jesus fala não o sinal da presença do espírito é o fruto é o amor é a paz é a alegria sabe é a bondade é a benignidade essa generosidade que você vê é o domínio próprio é a temperança é a fidelidade é sinal de que o espírito santo tá matando o seu eu e você vai diminuindo e ele tá tomando a sua vida e você cada dia mais se parece com ele os magos de faraó reproduziram alguns dos milagres que moisés fez na frente dele eu acho que esse paralelo do fruto com o dom o dom é uma dádiva que deus me dá pra que eu use em favor de alguém e paulo faz o paralelo de dons com a palavra serviços ele faz o carismata com a diaconia se eu tenho um dom eu sou servo de vocês se eu tenho um dom de ensino eu tenho que servir vocês se eu tenho palavra de conhecimento de sabedoria eu tenho que abençoar vocês se eu tenho se deus me colocou lá pra orar pra uma pessoa ser curada eu tenho que fazer isso por ela o dom não é um vetor que aponta pra minha honra nem pra minha fama o dom é um vetor que demonstra que deus ama aquele que está na minha frente e o fruto é um sinal de que eu estou me rendendo a deus e morrendo pra que ele cresça dentro de mim dom é sinal do amor de deus ao seu povo e fruto é sinal da minha devoção ao meu deus e a gente faz a ponte de um capítulo pro outro a entrada pros dons ele abre o capítulo mencionando que os dons parecem uma lista de dons em quatro partes da bíblia tem 1 Coríntios capítulo 12 Romanos capítulo 12 no começo do capítulo Efésios capítulo 4 e 1 Pedro 4 e aí é interessante que ele começa já desconstruindo uma coisa que pra quem já teve aquela aula de dons espirituais qual é o meu dom na EBD esse tipo de coisa ele começa a falar olha mas quem falou que a lista de dons é exaustiva e aí ele tenta desconstruir essa ideia e assim essa é uma uma das coisas que eu aprendi como sendo exaustiva lá na minha igreja e aí isso foi sendo desconstruído ao longo da minha vida e hoje eu não consigo dizer que alguma coisa não é dom de deus dom espiritual no sentido pleno dele mesmo dom do espírito eu não tenho a ousadia de falar não isso não é dom tem gente que já vivia em meios que fala não música o dom da música não isso é talento não é dom e é um legalismo aí dentro dos rótulos que me incomoda hoje em dia eu não sei como é com vocês mas é assim eu acho que deus ele pode tanto como ele pode cancelar não cancelar de não existir nunca existiu mas ó esse dom aqui não vai ter mais como eu acredito que não tem dom de apostolado e dom de profeta mais e o autor também defende isso mas de repente ele pode inventar um negócio que não fazia sentido há séculos atrás aí e hoje faz eu não sei porque que deus tá porque que eu vou limitar a deus eu não sei posso estar errado nisso aí mas é como eu tenho vivido a minha espiritualidade hoje há algumas tentativas de separar essas listas né os carismatas os dons que são de coríntios 12 né você tem os dons que alguns separam como ministeriais ou ministérios a gente pode incluir também Timóteo porque você tem o diaconato o presbitério o pastor né você tem efésios 4 que ainda tem o profeta e o mestre né e você tem os dons de serviço em romanos mas é interessante que as listas não são iguais né em uns ele fala em outros ele fala em outros mas a verdade é que o dom sempre coloca a gente a serviço de alguém isso ele dá até uma definição no começo que eu achei que ficou faltando logo no começo do capítulo ele fala ele define assim certas capacidades concedidas pela graça e poder de Deus que habilitam pessoas para serviços específicos e correspondentes quando eu li isso eu falei tá mas e a parte em que um dom tem que ser para serviço de um terceiro não um terceiro do corpo de Cristo né só que aí no fim do capítulo ele não se redime a ponto de refazer a definição mas ele se posiciona nessa doutrina de que não o dom ele não faz sentido ser um dom que eu vou me auto exaltar eu tenho que ser um serviço dentro do corpo e da igreja sempre eu só entendo o dom assim eu só entendo o dom como uma capacidade de Deus para a igreja nós somos membros uns dos outros é para a edificação se você continuar lendo o capítulo 4 de Efésios depois da lista de Deus para apóstolos outros para profetas evangelistas pastores e mestres se você seguir o texto ele fala visando a edificação dos santos visando o desenvolvimento do corpo de Cristo o dom não é dado para mim ele é dado por você eu sou o pastor da igreja o dom me é dado pelas pessoas para que elas sejam abençoadas e esse texto de Efésios tem uma coisa muito interessante Paulo chama de carismata os dons é o termo grego é a palavra caris é a palavra graça é a dádiva de Deus para a gente é uma capacitação espiritual sobrenatural espiritual que muitas vezes ele vai falar um pouco vai em linha do que já são seus dons naturais os seus talentos naturais esse é um assunto legal que ele trata suas aptidões naturais também são se encontram com as capacidades que Deus te dá mas ele também no livro eu acho que o Stott não sei se ele fala isso nesse livro mas no capítulo 4 de Efésios você vai seguindo e ele fala sobre os dons que são dados à igreja ele usa a palavra Dorear Dorear também nós traduzimos no português como dom e ela significa presente acho que ele não menciona isso no livro mas a ideia está no livro de que o ministro ele recebe um dom de Deus como uma capacidade e ele se transforma um presente de Deus para a comunidade ou seja se você tem o seu dom e guarda para você que lástima que lástima você acabou de represar um fluxo que você não está compreendendo ou pelo menos e tem muita gente que propositalmente parece que não quer compreender ela demora para entender sabe é um movimento contatório ela não deixa uma morbidez porque você se deixar talhar pelo Espírito Santo para dar o fruto é doloroso fruto dói ele vai quebrar o seu orgulho vai quebrar a sua ganância sabe ele vai desfazer toda essa carnalidade para você ser parecido com Cristo mas o dom ele é mercadológico a fé conseguiu criar um mercado da fé onde o dom o milagre a palavra a profecia ela é precificada e você consegue pôr na prateleira apesar de ter outros dons de serviço e tal e o autor ele vai falar um pouco sobre esse ciúme até que gera entre ah eu tenho um dom mais fraquinho eu queria ter um dom aqui de maior destaque e ele fala cara que bobagem esse negócio aliás ele dá uma explicação linda para quando Paulo diz procurar com zelo os melhores dons ele diz procurar com zelo o melhor dom é você pedir ao pai qual é a capacidade que você precisa naquela hora para exercer aquele serviço e abençoar uma pessoa é o melhor que eu posso ter agora senhor é discernimento me dá discernimento aqui senhor eu estou com uma pessoa aqui que está perdida me dá uma palavra de sabedoria você precisa procurar o que é melhor para servir é que na verdade Tiago no mercado da fé como custa caro você ter o fruto o fruto a gente falseia o fruto a gente trabalha com hipocrisia e o dom a gente trabalha no mercado então hoje você vê em grande parte da igreja o comportamento ético ele é farisaico ele é hipócrita mas o carisma e o dom ele aparece e ele é vendido é uma igreja com muito carisma e pouco caráter exato só que quem está vendo tudo isso tanto os dons quanto o fruto é o próprio Deus que é onisciente então não faz sentido a gente pensar num negócio desse mas a gente consegue ver apesar de que os meios de comunicação são um canhão que atraem pessoas para o carisma e o resultado da fé resultadista esse mesmo sistema mói e cansa pessoas que saem pela porta do fundo entram pela porta da frente pela propaganda da TV e da rádio e saem machucadas pela do fundo algumas se perdem e outras procuram o evangelho verdadeiro porque Deus também salva a gente no meio do sistema ele não se preocupa com isso Deus está em qualquer lugar aliás Deus não está em qualquer lugar todos os lugares estão nele porque ele é maior do que nós então a verdade é que tudo está nele nele nos movemos nele existimos nele vivemos então as pessoas que se cansam disso do ventilador de serem moídas para produzir sustentabilidade para um movimento mercadológico elas chegam um pouco machucadas mas acabam encontrando o caminho eu me machuquei também para encontrar em certa parte o caminho faz parte da vida eu acho acho que sim cada um se machuca num lugar diferente essa que é a realidade é bom e o livro vai obviamente tratar aquela questão de ah esse dom cessou esse dom não cessou ele vai falar um pouco sobre dons de língua se faz sentido hoje em dia ou não vai falar sobre dom de profecia sobre dom de apostolado ele se posiciona muito claramente muito biblicamente mas eu acho que a gente já já está num ponto legal para parar porque a gente não está aqui para dar aula de teologia o livro está aí ele está muito claro eu acho que a gente destacou bem o espírito do livro eu considero que foi um livro foi um livro que eu li pela segunda vez na vida foi um livro muito legal é um livro muito didático é um livro tranquilinho de ler tanto pelo tamanho quanto pelo conteúdo quanto pela forma que ele se apresenta fica a dica então para você que não conhece batismo e plenitude do espírito santo muito obrigado Zé Bruno por indicar essa preciosidade para a gente muito obrigado sei lá se faz sentido pedir agradecer um morto obrigado Deus por ter enviado Stott a terra e ter pensado e ter pensado esse livro para chegar até a gente e assim de novo o Stott o tempo todo ele fica falando olha se você pensa diferente nós somos irmãos hein nós não estamos aqui para tirar pedra em ninguém a gente está aqui para crescer junto então se você se ofendeu se sentiu mal alguma coisa com algo que a gente disse aqui saiba que isso não foi nosso objetivo de forma nenhuma a gente realmente quer crescer junto aproveitar junto quando a Carol disse que da primeira edição para as últimas houve acréscimo e ele conta isso acho que na introdução no prefácio não me lembro agora ele diz que no começo do ministério dele ele era muito mais combativo nós não estamos aqui para dizer quem está certo e quem está errado o único que está certo é Cristo nós somos todos tentando aprender e compreender mas independente de você ser um sensacionista ou não o conteúdo do livro dá embasamento suficiente para você formatar em qual vertente teológica você se encaixa do sensacionismo ou do continuismo dos dons porque ele tem todo o conteúdo necessário eu acho isso um pouco honesto no livro sim ele não está aqui para tentar derrubar pessoas ele está aqui para acrescentar no reino tá legal cara foi muito bom agradeço não só pela participação da indicação quanto pelo retorno aqui Zé Bruno para discutir esse livro com a gente se você que está ouvindo a gente quer participar dessa conversa você pode é só usar a hashtag ictuspodcast na plataforma digital na rede social que você quiser a gente está sempre acompanhando se você quiser continuar seguindo a minha carol ou o Zé Bruno eu estou no twitter arroba vulgutam eu estou no twitter como arroba somente carol arroba zébrunoresgate no instagram e assim se você quer acompanhar os nossos podcasts a gente tem um canal de distribuição no telegram t.me barra ictuspodcast ou um grupo de discussão onde além de acompanhar você pode discutir com a gente ou com outros ouvintes t.me barra ouvintes e se você gostou demais desse livro como nós gostamos você tem a oportunidade de comprar ele e ajudar a gente a gente vai ter um link direto para essa compra lá no post desse podcast ou você pode acessar ictus.com.br barra amazon e fazer a compra desse e de outros livros da amazon que você ajuda a gente também a crescer um pouco mais muito muito obrigado ninguém ficou devendo palavras no dicionário certo que bom não vai dar um chapéu em alguém aí e editar a parte que a pessoa usou e é isso semana que vem a gente volta com um novo prefácio onde a gente vai indicar qual vai ser o próximo livro que vai ser discutido no próximo epílogo que vai ao ar sempre as últimas terças-feiras de cada mês mais uma vez obrigado Zé Bruno pela estreia do nosso programa que foi muito muito legal uma aula de teologia para a gente muito obrigado eu que agradeço a oportunidade de poder participar com vocês eu que agradeço muito obrigado valeu e é isso até semana que vem ouvintes fiquem com Deus é isso aí pessoal leiam bastante até mais tchau 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 Legenda Adriana Zanotto